A tempestade Tembin deixou 240 mortos nas Filipinas, de acordo com o Departamento de Defesa Civil do país. Só na região sul, ainda há mais de 100 pessoas desaparecidas e 550 mil desabrigados. O número de vítimas aumentou porque mais corpos foram encontrados nas províncias de Zamboanga do Norte, Lanau do Sul e Zamboanga-Cibugai. Em Nindanal, a maior ilha do país, 135 pessoas morreram. No Vietnã, as autoridades evacuaram cerca de 650 mil pessoas, prevendo a chegada nesta segunda da tempestade, que se transformou em tufão em seu avanço pelo Mar da China. A imprensa compara o tufão com o Linda, que em 1997 causou um dos maiores desastres do Vietnã nos últimos 100 anos, com mais de 4 mil mortos. O primeiro ministro, Nguyen Shampuk, ordenou às autoridades locais que mobilizem soldados, agentes e voluntários para evacuar os moradores da região, onde se prevê inundações e deslizamentos de terra. A evacuação forçada também inclui todas as pessoas que viam em casebres e barcos próximo ao rio Mekong. A região sul do Vietnã conta com 12 províncias e uma população de cerca de 17 milhões de habitantes.